Hoje Pode, com Marcelo Abud A filosofia e a ética podem nos ajudar a refletir diante de momentos que parecem difíceis de entender. Talvez seja por isso que conteúdos assim tenham tido uma busca ainda maior a partir do início da pandemia. Um dos podcasts que nos ajuda a pensar nas coisas da vida e que surgiu nesse período é o Inédita Pamonha, do professor Clóvis de Barros Filho. Começa agora Inédita Pamonha, por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. O título é Inédita Pamonha, é isso mesmo. O título busca dar ênfase a esse ineditismo da vida, instantes que não se deixam comparar com nenhum outro, instantes que são sempre renovados, que são diferentes. Por mais que a gente tenda a acreditar que os dias se seguem mais ou menos na mesma, que as coisas se repetem muito, que as pessoas com quem convivemos são sempre aquelas, por mais que a gente mesmo se tome por alguém que não muda muito, Inédita Pamonha busca mostrar que cada segundo da vida é incomparável, irrepetível e virginal. Isto é, você nunca experimentou o que está experimentando agora e nem voltará a fazê-lo, o que torna cada segundo mágico por si só. No final das contas, ao longo dos nossos encontros, todos os episódios colocarão ênfase nesse respeito à vida, que é o respeito do tempo em que a vida está, instante a instante, momento a momento, segundo a segundo, como você quiser. É assim que Clóvis de Barros Filho nos convida a aprender filosofia, ao misturar causos do cotidiano com pensamentos clássicos e contemporâneos. O nosso podcast, ele vai trazer para você aqui e acolá um ou outro pensador conhecido. Ele pode ser filósofo, pode ser da antiguidade ou dos tempos atuais, poderá ser um cientista social, alguém ligado às humanidades ou até mesmo um poeta. Não há nenhuma regra para isso, porque os nossos temas são os temas da vida e sobre a vida todo mundo dá pitaco. Todo mundo um dia teve algo a dizer. Alguns o fizeram com extraordinária competência. São os que a gente se acostumou a chamar de sábios. Por isso, vamos trazer os sábios para nos ajudar. Até porque, sem eles, não teríamos praticamente nada a dizer. E como cada momento é único e irrepetível, você pode ouvir quantas vezes quiser. Os episódios do podcast Inédita Pamonha estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e são publicados toda quinta-feira. Ah, uma dica. Eles estão também no YouTube, no canal da revista Inspire-se. Por hoje é isso. Filosofia e ética com Clóvis de Barros Filho no podcast Inédita Pamonha. Uma dica para você refletir sobre as coisas da vida. Semana que vem voltamos com mais uma dica da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Tchau, tchau. 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 Obrigado.